Ela de casa Quem vê a página, esse vídeo, essa cara Pensa que é marra pra me anunciar Mas ela de casa, toda doce palavra A oração mais sagrada Amor pra me libertar Por isso eu saio pra te amar, Belo Horizonte O amor não preciso procurar Toda vez que eu vou pro mundo Subiu sua lá Cala de casa, nessa rua ou na praia Outro jeito, noutra quadra Onde dois plantarem a paz Eis uma casa que segura e prepara Não tem vento que desaba Se aquela pedra lhe sustentar Ela de casa, essa pele marcada Todo verso que te acalma O som que vai te embalar Por isso eu saio pra te amar O amor não precisa procurar Toda vez que eu vejo o mundo Eu ouço Deus falar Canta aí, vai! É lá de casa Que eu ganho a estrada Que eu ganho a estrada E vou pro mundo inteiro Eu tento, tombo, erro, canto, luto Vou e volto pra lá E é lá de casa Que eu ganho a estrada E vou pro mundo inteiro Eu tento, tombo, erro, canto, luto Vou e volto Eu tento, tombo, erro, canto, luto Vou e volto Eu tento, tombo, erro, canto, luto Vou e volto pra lá Eu tento, tombo, erro, canto, luto Eu tento, tombo, erro, canto, luto Vou e volto Eu tento, tombo, erro, canto, luto Essa é a parte que todo mundo acerta, né? Você consegue, vai. Eu tento o tango, eu canto muito, vou e volto pra lá.